Chacão, blindinho, tenta apertar o L2 pra defender bem na hora que a flecha for acertar você. Não filho, o boneco não tava acessando o coisa, pô. Eu já fico com o botão apertado, igual eu tô aqui, ó. Eu tô batalhando, tô jogando o virote no cara, ó, direto. Mas eu já tô com o L2 já, como? Na defesa, véi. Eu lucro sempre assim, véi. Já com o bagulho na defesa, ele não tava levantando a espada pra defender. Vou completar aqui. Se você defender, na hora que a flecha for te acertar, ela vai refletir e matar o cara que atirou na hora. Sim, sim. Eu tenho compensabilidade lá. Chacão, boa noite, gordo. Para aí, filho, abraço a sua tia. Boca chegou na live também. Vai, vai ficar no escape, filho? Ou vai, vai tomar aquela sopa e sentar na banana? Pô, filho, ele se confunde. Em vez de comer a sopa com banana, ele senta na banana e come a sopa. Meu amigo, eu vou puxá-lo. Boa noite. Boa noite. E aí, bolo. Puta, cara, olha. Tá curado. Finalmente uma aula que prestou, véi. Caralho. Eu esperei um semestre pra ter uma aula que a professora ficasse até o final e desse uma aula da hora. Mas também valeu... Valeu a aula, véi. Nossa, muito foda. Muito foda. Muito foda. Falando sobre como a tecnologia criou uma geração mutante, tá ligado? Foda, véi. Foi bem da hora. Bem da hora. Nada em que se foi. Ó o Ramon, ele só cortando umas cabeças violentamente aqui, véi. Cara, isso já tá muito foda. Vai tomar no cu, véi. Da hora, né? Foda, né? Hoje eu vou fazer live também. Comprei um pano verde aqui pra ficar igual o Ramon, olha. Show. Puta, Ramon, depois eu preciso trocar uma ideia com você, mano. Ainda bem. Só confia, só confia, filho, aqui. O bagulho vai ser louco. Ainda bem que não fez um box, filho. Coisa boa pra gente. Pô, sempre, né, filho? Sempre. Ô, amigo, live? Não, não é live não, mano. Crack, não, né? Não. Ramon, lembra aquele primeiro trampo que eu tava querendo muito lá? Tô ligado. Os caras voltaram atrás e chamaram, filho. Nossa, que foda, hein, filho? Aí sim, amigo. Aí você é foda. Lá do Itaiuã, querida. Tá aí, uã. Ô, o Chutital, vai fazer um box do pano, Boca? Não, não vou fazer um box do pano verde, não, mano. Os caras já pediram pra mim. Os caras pediram pra mim. Ô, Boca, faz um box desse pano verde aí, mano. Jamais, mano. Imagina o Ramon fazendo esse unboxing do chroma key dele de um quilômetro quadrado. Rapaz, você não sabe, mané. Aí, eu comprei, mané, sem brincadeira nenhuma. Três metros de pano, meu amigo. E eu só usei o quê? Porra, não sei que tá bem isso aqui, não. Eu só sei que sobrou pano pra caralho. E eu ainda comprei um pano verde claro pra caralho. Gol fluorescente. E outro um pouco mais escuro. Porque eu não sabia. Gastei, tipo assim, 30, 40 contos só de pano. Mas sobrou pano pra caralho. Aí, mané, dá pra eu pegar o pano, jogar por cima aqui e virar um fantana live, mané. Tanto que tem pano naquela porra, velho. Ô, mas haja pano pra você virar fantasma, hein, mano. Não, eu comprei muito, velho. É metro, filho. Seu cuca é macho. Viu? Ó, pra você ter uma ideia. Sabe quanto eu paguei na porra do pano, cara? Que em Sorocaba tem uma tal de loja do Toto. Que é um... É um... O cara é aqueles... É gringo. É aqueles turcos, sei lá. Aquelas porra lá. Ibanez, sei lá, mano. Mano, fui eu e o Nicolas hoje comprar o bagulho do pano lá. Falando, puta, vamos gastar uns 30 contos. Mano, 4,90 metros do pano. Comprei 2 metros linear. É 2 metros por 1,5, velho. Sobrou pano pra caralho. Ficou 10 contos, velho. Gross. Foda, velho. Show, mano. Show mesmo. Então, Ramonio, outra parada que você vai curtir aí, mano. Existe uma network dentro do Twitch e o maluco pediu umas consultorias pra mim. Puta, filho. Já vai rolar aquela troca de favor pra nós, que você tá ligado, né, mano? Que isso, mano. Que isso. A troca. É, tipo, o Boca dá uma ajuda pra vocês aí, amigo. Vocês dão uma ajuda pra nós aqui. Fica tudo bonito. Deixa eu ver. O sua mãe obesa falando aí. Ramonio comprou 3 metros de pano e usou 5. Esse cara, o Blendinho roubou o lona de piscina. Pintou de verde e botou ali atrás. Sem futuro esse negócio de unboxing de pano, velho. Olha lá o Cesar Joker falando aqui. Ô, Ramonio, sobrou pano, já dá pra fazer uma cueca, hein, mano. Tem que fazer por encomenda, né, que não cabe no rapaz. Mas é o seguinte, aguardem aí no meu canal lá o unboxing do pano verde, tá ligado? Não, velho, faço não, filho. E tem o cartãozinho da empresa, né? Sempre tem, né, mano? Tem o pano verde, tem o pano verde, o cartãozinho da empresa e o Big Mac, filho. É, boca. Paca, eles são lá, que eles são lá com o Big Mac, quando você for pra BGS. Pior que, vocês viram aqueles menes, aqueles menes do ET lá? Ô, me solta, do ET lá. Eles fizeram um meme dele lá, velho. Olha esse tom de zomba... Não, do fulano. Eles fizeram um meme assim, ó. Olha esse tom de zombaria aí, meu. Quero matar geral na BGS. Me solta, eu quero matar todo mundo na BGS. O cara não me perdona. Ah, mano, hoje eu tô feliz demais, velho. Hoje eu tô feliz demais, cara. Demais. Primeiro porque eu tô quase curado daquela desgraça. Tô 80% já. Ainda dá umas falhadas, de vez em quando dá umas falhadas ainda, tá ligado? Mas tá bom. Mas puta, cara. A empresa chamou. Aí ficou bonito. Aí a network do Twitch também chamou. Falou, ó, meu, vamos fazer umas parcerias nervosas aí. Pô, ficou lindo demais, filho. Cheguei salivante hoje, velho. Boa noite, Ramon. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Puta, Samuel, eu lembrei do seu hoje, cara. Tive uma aula com a minha professora lá que hoje, puta, finalmente valeu a pena, velho. A mulher entrava na sala, dava 10 minutos de aula, mandava todo mundo embora. Mas aqui porque a galera não tava muito afim. Aí hoje rolou uma apresentação lá. Teve uma discussão filosófica fodida, tá ligado? Como sempre, eu gosto de tocar o terror, né? Então, eu fui o cara que quer desconstruir os bagulho inteiros. Aquele filho da puta da sala, sabe? Não, velho. Da puta da sala. É, já era um assunto, mano. Boa noite aí pra vocês. Sem o contraditório, né, velho? Sem a desconstrução e a reconstrução, qualquer assunto, qualquer discussão fica rasa, né, velho? Sim, tá chato, velho. Fica poeiril. Pode ver, velho. Um debate bom é quando você tem uma posição de 10. Principalmente pessoas que entendem bastante do assunto. Tiago Malu, só pode virar homem, né, Boca? Ah, e é da hora que a professora falou assim, pô, meu, porque eu enxerguei um paradoxo. O cara entrando em paradoxo com ele mesmo, assim, tá ligado? Ele entrando em contradição com ele mesmo em duas partes do livro, tá ligado? Aí eu falei pro senhor, ó, desculpa, mas eu discordo um pouco porque o cara fala que não houve impacto, enfim, não houve impacto na sociedade, no surgimento das novas tecnologias, que você não pode falar que é impacto. Ele afirma que a própria sociedade evolui e traz a tecnologia junto na mesma evolução. Então não tem como você falar que houve impacto. Mas daí, num outro capítulo, o cara já fala outra coisa, né? Ele fala, pois é, mas você enxergar isso daí é um fator que ninguém enxergou aqui porque todo mundo aqui tem cabeça lógica de exata, né? Tipo, pra eles, 2 mais 2 é 4, enfim. Como você fez comunicação social e o caralho, então você tem um pensamento mais voltado pra humanas e tal. E daí você conseguiu enxergar esse nuance. Só que essa é a premissa do pensamento filosófico. Ele tem essa arma, né? Que ele pode utilizar, né? Ele não precisa ser um cara... Ele não precisa fazer uma afirmação e tal. Daí começou a rolar a discussão, tá ligado? Daí eu comecei a desconstruir o livro. Puta, daí foi da hora, velho. Daí a galera do próprio grupo também... Deixa eu só passar essa ceninha aqui que eu vou dar aquele cortezinho maroso pra fazer o videozinho lá. Porque tá no meio da cena aqui, velho. Não tem como... Isso aí, esse é o filho da puta, é, velho? É o filho da puta. O cara mata as mulheres pra caralho. Ela toma no... É. Ah, agora você entendeu porque ele é o filho da puta, né? Filho da puta. Porra, Moni. Lá um ponto de ônibus e um Subway. Lá um Subway, né? Cachinha 1,50 e tava morrendo de frango. Eu fiquei pensando, caraca, velho. Será que eu compro o Subway? Será que eu pego o ônibus? Você comprou o Subway de nervos, filho. Olha isso, filho. Aquele Subway de frango, porra. Foda pra caralho. Porra, o de frango teriá que é da hora pra caralho. É muito bom, cara. Caraca. Caramba, o Bruno tá... É, tá com uma boa história. Já não... Olá, o boizinho dele tá muito. E aí, senhores. Tá feliz, pô. E aí? Adios, vai se fuder, cara. Boa noite, senhores. Ó, o Bruno tá... Bruno tá sonhando. Bruno tá sonhando com 30 centímetros. Bruno... Bruno tá feliz hoje. Pô, boca, eu vi ali que você... Conseguiu aquele emprego lá que você tanto queria. Puta, que bom aí, velho. Parabéns pra você, velho. Foda, hein? Foi luta, hein? Aquele que você não... É aquele emprego que você faz, seu horário, né? Cabelos acinzentados. Sim, amigo. Tá, não, beleza. Não, só pra não saber se... Tá aí o ano, tá aí o ano. Tá aí o ano, tá aí o ano. É, boa, foda. Segunda-feira já vem o contrato já, os caras já confirmam já. Deus abençoe, Deus abençoe. O contrato da biqueira, boca. E tem uns pais de nego aí. Fala aí, óbvio, zóco. Um abraço a ti. Que tava mirando nesse mesmo esquema aí, tá ligado? Claro, agora já vem. É, mas você diz que é um pai de nego grande... Dentro do YouTube, dentro das redes sociais, tal. O cara é grande no YouTube, mas às vezes ele não tem o perfil que a empresa quer, tá ligado? Às vezes não adianta, né? O cara ter muita view, não significa... Hoje em dia, ter muita view pra mim não significa porra nenhuma. Ah, view? Nossa. Porque hoje em dia quem tem muita view, geralmente é uma inversão, né? Eu tô muito feliz. É inversamente proporcional. Quanto mais view o cara tem, pior é o conteúdo dele. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Agora você sabe porque não pode mentir o que é isso. Caralho, o Rodrigo BR tá radical. Eu também fiquei feliz. Eu também fiquei... Não, eu não vou nem discutir o que é o Rodrigo BR, mas ciências humanas pra que serve essa porra, é. Não vou te responder, não, é que o seu comentário é tão ignorante que ele não merece resposta. Eu só digo o seguinte, se não fosse ciências humanas, você não estaria aqui hoje no espaço, livre, pra você comentar o que você quiser. Então, eu tô feliz por uma amiga minha também, que vai realizar o sonho dela também. Da hora, mano. Tá todo mundo feliz, sexta-feira. Qual que é o sonho dela? O sonho dela... O sonho dela... Não, ela já postou no Facebook, quem é amigo dela não é segredo. Ela vai fazer a vaginoplastia, que é a troca de sexo, né, moço? É a Queen Bee lá, a Rafael. Cara, já até chamo ela de amiga, né, velho? Ah, a Queen é essa, eu adoro ela, velho. Vocês já são íntimos, né, há bastante tempo. É pra caralho, pra caralho. É pra caralho, mano. Somos mesmo, pra caralho, mano. Pra caralho, entendeu, né? Pra caralho. E aí, amigo? Sexta-feira é dia de felicidades, né, meu? E é tenso, né? E o Pernice tá com a mãe. Não, mas ela é mulher, né, velho? Sempre foi mulher. Eu tava cansado com essa faculdade. É discutível, né? É discutível, né? Mas entendi o que você quis dizer. Todo mundo tomou aquele gás da risada do Coringa e ficou como? Zoeiro todo. Ó, a sua pedra tá tão boa que vou me autificar. Uma outra pessoa que eu conheço também. É, não conseguia parceria, mas é tipo, uma network pediu uma consultoria minha pra uma loja, tá ligado? Daí vai rolar umas trocas. Parceria não, né? Que rolê aí. É, mas de qualquer jeito, né? Às vezes os caras conseguem desenrolar dentro do Twitch pra vocês. É, então, mas a ideia é mais ou menos essa mesmo, é trocar uma ideia, porque o cara foi muito gente boa, mano, então eu vou dar um... Caralho, velho, esse Poker tem uma... Como se diz, né? Tem uma network foda, esse filho da puta. Ó! Só o fato de eu ter pago... Só o fato de eu ter pago 65 conto no Demon's Souls e o Dark Souls 1 do Play 3 nos dois juntos já tá vando mais, 32 conto cada um. Você paga tudo barato, velho. Console, PC... Esse boco, ele só faz o negócio com os cracudos, velho. É, velho. É o escravo, velho. Porra, tô desempregado, tô mal de financeiro aí, aí cê olha pra estante atrás dele, cheio de jogo, lançamento. Da última geração. Cê tá igual o PD? PD é desempregado, mas tem todos os consoles, todos os jogos. É o crack. Que isso a minha... É o zoolo do crack do Poker. Vai pra caramba, cara. É a impressão minha ou o Bruno tá dropando aí? É, o Bruno tá feliz. O Bruno tá dropando felicidade, amigo. Todo mundo feliz hoje, mano. Todo mundo tá feliz hoje. Só eu que não, velho. Todo mundo tá feliz, menos eu. Eu também não. Pra completar hoje, se Deus quiser, minha live vai bater 100. E se não bater, vai ficar... É, é. Chegou errado hoje. Eu tenho 80 provas que eu corrigi, velho. E aí, Buca? Tô feliz. Cheguei em casa agora, meu cachorro morto, velho. Pede, mano. Pô, cê sabe o que que eu... Cê faz prova de múltipla escolha, Saman? Ou é dissertativa? Não. Não tem múltipla escolha, não. É, então. Eu faço múltipla escolha, às vezes. Geralmente eu dou 40 questões, tá ligado? É o tipo de conhecimento que não dá pra avaliar com múltiplas escolhas. Dependendo da aula que eu dou, por exemplo, marketing dá pra fazer, entendeu? Algumas dá pra fazer. Então eu... Geralmente sabe o que eu faço, cara? Eu criei um sisteminha que eu dou a prova online pros alunos, meu. O aluno vai no laboratório lá na escola. O aluno vai no laboratório da escola lá e ele tem 2 minutos e meio por questão, geralmente, e 2 minutos por questão, tá ligado? Não, isso hoje é bem difundido na universidade, que é assim. Tem uma plataforma que se chama Mood. É uma plataforma online, né? Que todo aluno... Só o professor quiser, ele vincula essa plataforma no sistema integrado da universidade, do aluno específico, né? Da disciplina e ele pode aplicar a prova nesse esquema aí que você tá falando por essa plataforma. Mas aí eu tô te falando, entendeu? Certos... Certos tipos de conhecimento ainda não dá, né, velho? Porque se fizer, até dá pra fazer, mas facilita demais, Paulo. E aí, meu? Joga o The Witcher ou vocês querem que eu... Depois de 10 dias parado, volte pro Dark Souls, pra tomar um cacete? Vai pro Dark Souls, amigo. Tá enjoado de ver o Ramon jogar The Witcher? É, o Boca quer que caiba cem pessoas dentro dele. Eu vou até ficar quieto com essas porra. Aí tá você. Que bom que você veio. Estava esperando você. Ai, que delícia, meu! O Mycon... Ô Mycon... View às vezes não quer dizer muita coisa, velho. View só quer dizer... Na verdade, antigamente muitos views queriam dizer que o cara tava ganhando algum dinheiro. Porque hoje nem mais isso com o advento da D-Block. Porque tem gente que tem muito view aí, mas... Mas cara, eu não ligo, cara. Eu faço os vídeos pelo rolê de fazer mesmo, cara. Porque eu acho da hora falar a minha opinião, falar umas bostas. É, não. Eu tô falando mesmo, comentando a respeito dos caras, né? Dos caras que vivem de YouTube, né? Que tem muito view. Pra esses caras aí que fazem muita diferença. É, por causa desses eventos da D-Block. Porque o que aconteceu desses caras é o seguinte, né? Alguns tipos de pubs coincidem mais, né? Por exemplo, tem cara que teve queda de 20%. De 10%, de 15%, né? Agora tem cara que não dá sorte. 50, 60% do público do cara usando a D-Block. Aí o cara que vive do YouTube, né, véi? Né, boca? 60% da renda, né, véi? Tipo assim, de um mês pro outro, de dois, três meses, né? Ele fica bolado. Ô, Ramone, falar nisso, cara, melhorou pra você a monetização? Tá vindo grana? Reduziu pela metade minhas views, mas em compensação... É, mais dinheiro que entra porque tudo é monetizado do jeitinho. Exato, mas a pergunta era essa mesmo, se... Apesar de ter caído as views, se melhorou financeiramente dentro do YouTube pra você. Morre! Esse cara tá tudo mascarado aí, véi. É foda, né? Eu sempre falo, ele falou do subber, véi. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu fui no subber, véi. Porque... Caralho, eu saí pôr na porra toda, tá ligado? Falei assim, ah não, eu quero isso aqui. Aí a mulher, ah, você quer o dobro. Eu falei, claro, é o quê, né, véi? Pô, o quê? Saiu o quanto? Quem que não quer, né? Chegou lá no final, 31 reais. Ó, barato. Se fosse hoje, se fosse hoje, porque isso já tem muitos anos, véi. Ia ser 40, 50 contas. Tal dos aumentos, né? Ô, o dinheiro é smzinho? Só pra ver, amigo! Aí eu já tirei aquele cartãozinho de crédito. Ah, não, vou pagar no cartão, vou levar pra casa. Ô, Ramonio, você recebeu meu recado no Facebook lá? É sério, fio. Ó, a intervenção saiu. Tomei como? Você tomou o quê, Boca? Com esquina. Ah, que horário. Esse Ramonio dá um pouco só. Vê, Chacan, tinha até mais, véi. Tinha dia que batia 200, 220, cara. O Chacan tá falando que o Ramonio tinha 160 contas na live. É, véi. Não, não, chegou a bater a última vez que a gente tava lá, bateu 212, véi. Não, já vi, Boca. Para de mentir, Boca. 230. 212. Para de mentir, Boca. Para de mentir, Boca. Pau delta, Celso. Não mento não, Celso. E aí, Celso? Já chega zoando, né, os camaradas. Já chega com rage do caralho, né, velho? O negócio é o seguinte, mas já vou ligar o modo rage aqui, Celso. Já chega desmentindo os outros. Sério, mano? Sério? Você vai dar rage, Boca? Eu boi, o Boca tá feliz hoje. Eu tô feliz hoje, cara. Vou trabalhar em outra coisa que eu fiquei sabendo. A luz é feia. Vou dar 30 centímetros pra você chumpar. Pô, agora que você veio hoje pra falar. Pô, a gente tá falando o bagulho do site lá em Boca, caralho. Precisamos, cara, pra não trocar ideia. Pô, é muito caro pra pagar aí um hospedagem, um site bom? Não, não. Hospedagem eu descolo pra você. Eu arrumo pra você, me esquenta a cabeça. Eu tenho um brother que... Tem que ser uma coisa boa, mano. Não, mas é uma coisa boa, meu. O brother meu tem revenda. O brother meu tem revenda da Wallhost, mano. Aí eu descolo o espaço pra você lá. Eu tinha uma porra de uma hospedagem lá na comunidade Mega Drive. Dava mil visualizações. Aí eu saíte. Como assim? Se tiver essas limitações, eu nem quero, mano. Não, não, não. Eu já descolo o esquema pra você. Eu quero que você foda, mano. Não, já passo o esquema pra você. Ele quer que você foda? É muito caro essas hospedagens aí, anual, cara? Ah, uma hospedagem boa aí, você vai pagar uns 30 conto mês. Mas relaxa que eu descolo um esquema bom assim. Fica tranquilo. O cara vai pegar lá na biqueira. Não precisa ser dos cracudos. Não, pode ser um bagulho dado de boas. Olha os caras. Puta que... Tudo que o cara consegue nos esquemas, velho. É na biqueira. Ó, o Rick aí perguntou como que você faz esse movimento especial aí, Ramon. É o R2, mano. O Rick, you need to press R2. R2, é o Rick? Não tô vendo. Ah, tá. É o Rick. É o último. Rick Markman. É o Rick Markman. Ah, agora que eu vi. Só pressionar e colocar em alguma direcção. Não, é o seguinte. E apertar o quadrado pra atacar. A primeira vez que você joga com a Siri, ela não é um movimento especial. Entendeu? Agora ela tem esse movimento especial. E depois, quando você jogar de novo, vai ter outro... Ela vai ficando mais... Mais apelosa. Mais apelosa. Ela já é OP. Ela é overpower pra caralho. Ela é overpower. Ela depois fica mais. Mesmo assim, muito bacana. Esse efeito aí que eles fizeram da... Ela se movendo. Ficou muito bom. Você tem que ver... Usar isso aí, velho. Quando tem, tipo assim... Dez cara, tá ligado? Você lutando... Caralho. Só vai parecendo igual um fantasma. Só dando... Só dando... É igual um backstab. Só quebrando a coluna do cara. Balão de lá, Samuel? É, velho. Eu tô praticamente zerado já, velho. Tem que falar com ele, Boca. Que essa é a segunda vez que eu tô jogando com ela. A primeira vez, você... Ela não tem esse golpe. Só na segunda vez que você joga com ela. Que ela libera esse ataque dela. Então, Ricky... Na primeira vez, você joga com... Como é o nome dela? Siri. Siri. Com Siri. Ela não tem aquele movimento especial. Só na segunda vez. Caralho, velho. Você tá funcionando o tempo? Nossa... Isso, velho. Isso, velho. Os que os gringos dêem a gente, falam que a gente é Rue Rue BR BR. Rui Ari, Rue BR. Mas você não é? Não, eu... Eu não me considero. Rue Rue pra mim é moleque de 10 anos. Ah, eu não sou zoeiro, não. Eu respondo os gringos. É o Rue Rue, né, velho. Geralmente é uma coisa assim, não é aquela zoeira maneira, né, velho. Quando o cara... É uma zoeira escrota. Hein, tá dando pra botar link ainda? Ih, velho. Que isso, Rodrigo? Não tá arrogante, não, velho. Aí, o Ramone tá em primeiro canal BR de novo, no The Witcher. Isso é bom. Ó. Ei, ó o Rodrigo. Esse Samu Kadio tá todo arrogante hoje. Mano, toda, toda live esse Rodrigo BR fala que alguém é arrogante. Alguém tá arrogante, eu sou arrogante. Todo mundo é arrogante. Mano, esse cara... Acho que o mais arrogante é ele, por achar que todo mundo é arrogante. É o medo dele, tá ligado? Você tem que responder, velho. Caralho, Rodrigo. Mas a parte que ele falou arrogante é... É porque tinha um... É, um puto que ficava enchendo o saco na minha live. É. E falava que eu era arrogante. Aí acabou ficando esse arrogante, acabou virando tipo saco. Isso é meio que um meme, né? É zoeira, entendeu? Um meme, né? Você tá muito arrogante. Mas é que... Pô, não é nem brigando, mas eu acho que é muito engraçado o jeito que ele fala. Todo mundo... Ah, esse cara é arrogante. Mano, toda live alguém é arrogante, mano. O Chakan também zoa pra caralho. Foda, mano. Arrogante é o bom que tá falando inglês aí. É. Ah, vai se fuder. É isso. É arrogante. Eu sou especialista em games, sou arrogante. Especialista em games. Romance precisa ir em games. É por isso que eu não... Só preciso comer uma paçoca, né, mano? Aí eu fico melhor. Nossa, aí, aí, aí. Você tá com o cu nervoso hoje, César. Pô, você entendeu que eu tava rindo daquilo que você tava falando, mas beleza, mano. Tudo bem. Tô nervoso mesmo. O Maicon... É o Maicon? Deixa eu ver. É. Não, é Maicon. Falando que é pela terceira vez, ele tá fazendo o pedido pra você, Ramone, ficar sem caminho. Vai lá, aí. Vai tomar no cu, rapaz. Que tia. Os caras tão salivando pelo Ramone, véi. Ótimo. O Chacan deixou um recado pro Celso aí, ó. É. Eu já vi, já. Nem dá ideia, né, César. Você disse que quando o pênis não cabe no cu, é, da sua mãe, realmente, da rage não cabe. É, ele pediu, né, mano, fazer o quê? É, eu vou... É, tá, né, filho? Mano, tá correndo. Mano, entrou, falou, caralho, mano. Não passou a ver, né? A página mais ruê que eu conheço chama-se Socialista de iPhone. Nossa. Que merda. É muito da hora, véi. Não, só o título, pros bons entendedores, né, já basta, né? É muito engraçado. Socialista de iPhone, mano. É muito engraçado, mano. Valeu. Ai, caralho. Rapaz, o cara mata as mulheres com força aqui, meu amigo, ó. Caralho. É. Matei esse filho da puta, véi. Esse porco. Mulher é zoeira. Que intervenção. Como faço pra comer seu oco? Sei lá, mano. Tira essa garrafa do Dolin de Tito. Tem uma foto. Tem uma foto da Luciana. A intervenção tá droppando aí. A intervenção tá na calça, puta, rapaz. Ele tava aqui, mas ele só dropa no chat. É, ele tem menino que fala aqui, filho. Tá ali, vai lá, né? No chat aqui na calça, ele não fala nada, né? Varde. Pô, pra comer o oco, mano. Tira a garrafa do Dolinho da puta aqui. Aí, passa, mano. Caralho. Eita. Eita. Caralho. O Sosso tirou a foto dele de psicopata. É, mano. Ele podia convidar, né? Ô, Interversão, sério, você podia convidar aquele moleque lá, o garoto esquizofrênico que passou a live, mano? É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. Ó o que é, velho. Louco, hein, mano. Convida ele. Fica aí nesse link que eu passei aí, ó. Ah, você gosta de buscar? Eu passei um link no Instagram. Rapaz, fiquei sabendo que o amor é tão muto que tá passando ali com fantasia. Ah, tá. O Bruno. O Bruno com boca. E aí, cara? Eu quero relaxar, hein. Sim, mano. Eu quero relaxar. Eu quero relaxar. Eu quero pegar aí a página do Facebook, isso aí. É uma página do Facebook, cara. Tem uma foto da Luciana Gerro palestrando. É, aí a Luciana Gerro palestrando, ela ainda tá escrito lá. Pera aí, deixa eu dar minha palestra de socialismo usando o meu Macbook aqui. Ô, pera aí, pessoal. Eu vou dar uma saída rápida. O Guzang quer falar comigo aqui. Eu já vou lá falar com ele. Manda um abraço, tipo puta aí. Guzang. Nossa, sua fita. É que eu converso com ele, é que ele tava conversando não sei do que lá com os caras. Mas ele tava tendo umas ideias lá. Ele gosta de, muitas vezes, pegar a opinião de várias pessoas. É rapidão, mano. Já vem, já. Manda um abraço pra ele lá, mano. Manda um abraço pra ele lá, só. Ah, pode deixar. Um dia eu vou ver se eu trago essa porra aqui. Mas às vezes o moleque é muito zoeiro, mano. É, mas foi da hora na BGS. Nós demos muita risada na estreia. Não, o cara é mó gente boa, mano. Ah, ele falou. Esse ano também eles voltam. Ah, ele, o Tomás, o Fresh, o Sr. Wilson, o Nog, lá do Canal 90. Eu vi no seu vídeo, o Sr. Wilson derrubou não sei o que no buraco lá, mano. Não, aqui na verdade ali tinha um buraco e dava pra ver os estacionamentos, os carros saindo. Ele tava todo inconformado. Aí eu falei, vou usar isso aí logo de início do vídeo. Isso, muito bem. Ah, então beleza. Eu já venho rapidão, pera aí. Só vou deixar em pausa mesmo. Isso, meu Deus. Já venho. Então, tem um outro bagulho da hora lá. Sabe o Leonardo Sakamoto, jornalista, que é todo cheio das nove horas lá? Os caras flagraram ele tomando um café. Flagraram. É o blog do Sakamoto, né? É, flagraram ele em Nova York tomando um café caríssimo lá. Daí os caras, ó, meu, deixa eu tomar meu café capitalista opressor aqui. Como que eu não tapei lá? Socialista de iPhone. Puta, mano do céu. É só ruer, cara. O pessoal chama isso aí, né, do famoso esquerda caviar, né, velho? Ou como o Nelson Rodrigues há muito tempo já disse, né, só que na época dele ele chamava de... Agora, é só porque eu ia falar, lá esqueci, velho. O Bruno chama de caralho. Esquerda central, velho. Não sei lá, esqueci. O socialismo tem um discurso lindo, mas só no capitalismo frenético rola Monsters of Rock. E agora, vai até as montanhas e traga-me, Filipe, e o Heart. Pô, Ramonio, ontem nem deu pra participar Na live, hein, véi Eu fiquei até uma hora da manhã Tentando resolver um BO da empresa Tranquilo, filho Caralho Fala muito mesmo, véi Fala que nunca mais ia te aceitar, hein, não Se não aparecesse hoje O que que é? O Samuel tava chorando aí Rapaz, cadê o Dodô? Ah, tô na vida Tava chorando Vai se fuder Ramonio, já falou Se você não apresentasse o atestado médico aí A parada ia ficar sério, véi É isso, os putos, já volta aí, mano Vou dar uma gola lá pra ficar mais leve Vai lá, véi Vai dar uma barrigola, véi Vai dar uma barrigada, uma gola Caramba, véi Eu nunca tinha escutado essa Mas ficou sem servidor de novo, lá Isso aí é os caras da rádio, lá É essa que é a zoeira, filho É isso mesmo, filho É a contradição na frase, né, véi A zoeira começa no nome do grupo, véi Fala aí, Luiz Um abraço a ti Deixa eu ver Luiz Fala disso Vai se fuder, rapaz Deixa eu ver aqui Luiz, Samuel Tava salivando pelo Dodô E onde surgiu esse negócio de Dodô, véi Dodô Esse é o apelido carinhoso do Ramone com ele aí Nada disso, filho Eles partiram as coisas Como já ouviu falar? Não, não, não É isso, amigo Ouvir dizer que Dodô é o pênis que o Ramone se recebe Cuidado aí, cuidado aí, se não o Ramone te absorve, véi Não tá não, ô Bruno Pera aí, cara, não tô ouvindo nada É, deu coisa aqui Deu coisa aí? Você deu coisa pra quem? Você deu coisa aí Deu muito do nada Ah, então beleza A intervenção fica todo soltinho no chat É, filho Mas não, aqui na Cal É, fica Ele gosta de um pênis arrumado, filho É, manda aquela carta pra ele A carta pra ele É o seguinte, véi Você quer ser terrorista, tem que ser igual o Celso Na Cal e no chat, véi É, todo lugar Terrorista É, Rosemar Zé Rodrigo BF O Bruno é sempre a puxar o assunto de pênis A Bruna gosta É, aquele curto, né, filho É, mano É, geralmente a pessoa fala do que ele entende, né, véi O Bruno fala do que ele entende, né, véi O Bruno fala do que ele entende, gosta de pênis, dá a bunda E dentro, filho, dá a bunda Nada disso É Rapaz, deixa eu... É Já viveu a bunda dele, né, negócio Jamais, filho Isso aí é intriga Não Você que falou essa merda Nada Não falei nada disso, não Não Tá gravada, véi Tem até aquela frasezinha Não sei nem se é bíblica, essa porra Mas A boca fala que o coração tá cheio Né, porra, negócio desse, né, véi Deixa eu ver aqui o comentário O Michael É, toda gordura que o Ramon nem consegue abrir o olho direito Já volto aí Eu, Adam Puta que pariu Deixa eu ver Já can, Bruno É verdade que dupla penetração satisfaz você Ah, a sua mãe não reclamo de nada não Então vai se fuder Você da puta Aí você gosta, né Não, vai se fuder Ela dá hit kills Vai se fuder Vai se fuder Ela estava em perigo O bruxo devia procurar se vê-la Não, vai se fuder a mim Não, não é você não, filho Eu sei Amone Eu vou ser viado Oxi 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 Escolzinha aqui, ó Gelada Eu não ia fazer a vontade de você Mas agora eu vou Tá quebrando Não, não, não Porra, mas escol, hein, véi Caralho, que mau gosto, hein Tomar no cu, shut down Que diabo Samuel, a brama, véi Você não consegue tomar, não, véi É mesmo? Não, mas eu sei que você é Gosto de região São Paulo Não, ó Eu só tomo Skol Quando eu fui aí pra Minas Eu só tomei brama É, aqui Aqui o que comanda é brama A brama de agudos É a melhor que tem É, aqui em Jundiaia É só Skol, véi Skol é taipado Se bem que hoje Eu saí com a minha namorada Eu tava tudo com umas Bud Que é o que vira, né É, Bud é boa, véi Eu gosto pra caramba Mas é aquela cervejinha Pra você É aguado pra caramba, né Bem fraquinha, véi É Às vezes eu gosto de tomar uma Bud Uma Heineken Não, é bom Eu compro Eu geralmente compro Bud Fardinho de Bud Foda que aqui é caro pra caramba Mas no frio Igual tá aqui hoje, véi Eu não animo De tomar cerveja, não, véi Me mostra Aí eu tomo Nesse frio que tá aqui Tá muito frio aqui, entendeu Onde eu tô Aí desanima, véi Na verdade anima, véi Tomar uma artesanal Cerveja artesanal Temperatura ambiente É top, véi Mas aí o bolso Não permite, né, véi Aí eu tô com os 500, né, véi Ó, aperta O Rafael do Leg Saiu do chat Tá 12 graus aqui E eu tô tomando cerveja Trincando Ah, vou chamá-lo E aí ele sai sem querer Cerveja eu só bebo gelada, véi Ah, tem que ser, né Essa cerveja, né Essa cerveja, né A Pilsen, né Que é a popular no Brasil, véi Você só consegue tomar ela Extremamente gelada, véi Se eu sei Se alguém aqui conhece Algum nego que toma Essa porra quente É esse cara doente Não tem paladar Eu já vi gente Tomar cerveja quente Mas pra Pra contar com pedra no rim Dizem que é bom, né Tem gente que fala Que é bom Pô, mas se for gelada Não dá, não Tem que ser quente Não, tem que ser quente Que daí ela elimina a pedra Deixa eu ver O Samuel 126 Que é entrando na conf Ramoni Ó, eu não tenho O Samuel 123 Tem dois Samuel aqui Mas não tem 123 No nome não, véi Samuel Sampaio Acho que é o nome Do Skype dele Olha fora Tem dois Samuel Escrito do mesmo jeito É o Dois Samuca Joe? É o É o fanboy Sozinho Sozinho Eu deixei assim mesmo Não tem ninguém É, você tem preguiça De bloquear de volta Não tem ninguém Spamando o chat É, não tem nenhum gringo Ó, eu chamei um Samuel aqui Eu não sei se é ele não Ó, a intervenção falando Que dois Samuel É, o viado Quem tá falando Intervenção Intervenção, né Ah Intervenção Intervenção A psicologia A psicologia Ela já explica Seu caso, né Você projeta nos outros O seu A sua opção, véi A sua vontade É, a sua vontade Você quer ver Um mundo melhor Um mundo melhor Pra você É um mundo cheio De viado Logo Você transforma Todo mundo em viado Até o próprio intervenção Mas vocês não Vai falar, véi Ninguém aqui Pô, todo mundo Alguém aqui Conhece algum viado Na vida Então for sério Sem zoeira Coisa que viado Mais gosta de fazer É virar e falar Ó, mas aquele cara ali É viado Não me engana não Eu sei que é Pô, é possível Não conhece não Viado adora Falar com os outros É viado Pior que é Né Então o Ramon É viado Um viado Falando do outro Eu adoro dizer Que você é Né O Bruno É mais fácil Ah, é disso Amigo Aí você não ajuda Não Não dou Não, véi Deixa eu falar Você é viado, Bruno Só apontar a trefa Olha O Bruno é viado Ele acabou de falar Tomar no cu, Adilson E aquela tua foto Cadê a mão Bota a sua foto O Pedro Madeira O Pedro Madeira Tá falando que a intervenção É para o pílodo Bruno Cadê a foto Cadê a foto aqui, mano O D.D.R. falando A definição de gamer É porque ele matou O Far Kings No New Game Mais 4 Sozinho Isso não quer dizer Que você é gamer, né Não é, pô Essa é a definição Do João, né É Não é isso que eu ia falar O João é o seguinte Você ganhou dinheiro Com alguma coisa Já é válido Para ele é válido Já ganhou o prêmio Para Dependendo de Do ponto de vista do João Já é o ponto da galáxia Eu nunca vi um cara Com o João, véi Qualquer coisa Para ele Que você vai falar Ah, mas é assim mesmo Hoje em dia é assim, véi O cara tá ganhando dinheiro Tá dando cabeçada no teclado Parece professor É, o professor Tá com um soco cerrado No teclado Nossa, o meu é o Cabo é o 1, 2, 3, né É, ele, né Olha um monte aí, amigo Trote no teclado Caramba Tá aqui, o João O João deve ser legítimo O assalto, né, véi O furto, o assalto Porque o cara tá ganhando dinheiro, véi É É É permitido Que merda Ele é Ó, ele tá com o Statico no fone Vem dar um mute aí É, é, é É, é É, é É aquela coisa Traga que não se fuma O O João é destruidor de famílias Menos lamentação Mais detalhes O que aconteceu Caramba E lembre-se Não trabalho de graça Pode produzir Eu tenho preguiça nesse comentário, Tiago Olha, muito grande O cara vende cachaça pras pessoas Em vez do cara tá comprando leite pras crianças Tá comprando cachaça O Bruno é gamer O cara tá falando que o Bruno é gamer Olha aí essa montagem E o barulho de algo engolindo Alguma coisa saiu da lama O Luiz O Luiz JVP aqui falou que o Bruno tá dando o cu por esporte Se ele começar a cobrar Então ele vai virar o maior gamer Olha essa montagem aí Caramba Eu imploro Olha aí Olha aí Samukadu é gay Vem dropar aqui também Grau Você tá pra abrir live hoje? Vai Mandei ele pra biblioteca O que houve? O que foi que houve? Não entendi Namorou aqui Me chamaram Me marcar Vai morar, cara A mãe deve ter quicado Eu tô quicando um por um Pra descobrir qual fone tá com estática Eu falei que não sou eu Não interessa, rapaz Eu tô dando um kick Vai tomar no cu, rapaz Parou já, Ramone Parou já, Ramone Agora que parou, pô Aí ele deu um mute Vai falar que a viado não gosta Vai tomar no cu, rapaz Fica na quicada com estilo, amigo Aquela quicada com estilo que ele gosta, né? Porra, Ramone Não fica olhando de frente pra facecam, não, velho Isso aí assusta a galera aí, pô Ah, Ramone, você fez um unboxing desse seu pano Não perguntei? Não dá, velho Não ia caber Eu gostei do Tática Gamer Quando ele foi fazer um unboxing, velho Aí ele escreveu um caixotóvis, cara Uma parada assim, velho Caixotóvis? É, um caixotóvis Não, um sacolóvis Um sacolóvis Sei lá Quando ele comprou o demons Achei engraçado Deixa eu ver Luiz, Luiz tá falando aqui Ramone tá quicando em cada um Ele começou outro detonado de Dark Souls 1 agora Ele? É Ah, ele sempre termina De uma hora ou outra ele sempre volta, né? Ele tá fazendo de The Witcher, de... De Dark Souls e... É, eu acho que ele tinha que mudar o nome do canal dele Ele colocou Tática DS agora Não, é DS Dark Souls, né? Eu acho que esse negócio de mudar o nome, isso é viadagem Deixa o nome normal e joga o que você quer, velho É, e o nome do canal dele era Tática Game Game, é Tática Game Tática DS por quê? Só porque ele gosta de jogar Dark Souls, tá jogando Dark Souls? Nada a ver, velho É, agora ele tá jogando... É igual o Rob Stoffers Todo mundo conhece o cara como Rob Stoffers Aí ele pega o canal dele e bota Bloodborne Master Que nome escroto do caralho Só por causa do hype É, isso é porque ele tá mal no cu, velho Que é a mágica da forçada, né? Sim, sim Minecraft É igual o Ramon, ele falou que agora vai colocar blendinho dele Não, vou botar Minecraft em bola 7